Senhoras e senhores, deletem os seus comentários nas redes sociais e consertem os seus narizes. Foi isso que Dricos Duplessis, a grande surpresa do UFC 290, disse depois de nocautear o ex-campeão Robert Whittaker. Pra quem não pegou a referência, o sul-africano, que tinha sérios problemas de gás, entrou na faca recentemente pra corrigir grande desvio de septo. Sua equipe disse que ele só tinha 8% da respiração pelo nariz. Basicamente, só respirava pela boca. E isso afetava bastante a parte cardiovascular. Será que isso foi mesmo um fator tão grande? Afinal, o cara já foi campeão mundial de kickboxing e tava 19-2 no MMA. Pelo sim, pelo não, o Dricos Duplessis, de fato, teve a melhor atuação da sua carreira no UFC 290 desse sábado. Eu garanto a vocês que isso só aconteceu porque ele estudou extensivamente um dos melhores pesos médios da história e chegou à conclusão que havia uma brecha na sua armadura. O Dricos é destro, né? Joga com a mão esquerda na frente. Mas ele percebeu que nas lutas contra o Jared Cannonier e o Israel Adesanya, o Whittaker tinha muita dificuldade com a base de canhoto. Era muito atingido por esse jab de direita. E tem outra. O Whittaker joga com aquela base de karateka. Então, a sua mão da frente geralmente tá muito baixa. Então, acertando o timing, coisa que, claro, não é fácil, é sim possível pegá-lo de calças curtas. Pois bem, isso tudo é muito mais fácil dito do que feito. Por mais que tenha ensaiado a exaustão no campe, o sul-africano começando agora jamais vai trocar com a mesma desenvoltura nas duas bases. E a gente viu um pouco dessa confusão no primeiro round, com o jab de esquerda do Whittaker, a mão que o Duplessis pretendia explorar, entrando praticamente impune. Fora isso, o ex-campeão, um pouco menor, tava mais rápido. E ainda tem aquele jogo completo que vocês já sabem. Botou pra baixo, passou a guarda. Até o finalzinho do round, tava um 10x9 o Whittaker tranquilo. Nesse recorte, só teve um único momento chave pro sul-africano, que acabou passando batido pra maioria. Porque mesmo desconjuntado, dando pinta de improviso na base de canhoto, aos 2 minutos e 10 segundos, ele botou um jab de direita duríssimo, que fez o Whittaker retroceder. Pronto, apesar da derrota ter ali no round 1, sua tese havia sido validada. Nas papeletas dos juízes, o 10x9 foi pro desafiante, porque faltando 30 segundos, eles clincharam e um Duplessis muito mais forte, maior, passou o pé, caiu por cima e conseguiu aplicar um ground-upound violento, até cortou o rosto do Whittaker com uma cotovelada. Na sequência, o Whittaker no córner me chamou bastante atenção. Em primeiro lugar, porque ele tava meio ofegante, depois de 5 minutos, né? O que não é nada comum pra ele. Depois, porque o seu treinador pediu, quase implorou o seguinte, abre aspas, não faça mais grappling com ele, não há necessidade disso. Ou seja, o cara tava assumindo a superioridade física e técnica do Duplessis na luta agarrada, mesmo sabendo que o seu pupilo foi campeão australiano de wrestling e a faixa preta de jiu-jitsu. No segundo round, mais do mesmo, o Whittaker dominava a distância e levava a melhor em pé. Duplessis parecia insistir num sistema meio furado. Até que, bum! Aos 2 minutos e 56 segundos, Duplessis apanhou o Whittaker com um jab de direita naquela base trocada que derrubou o ex-campeão. Depois disso, foi aquela sessão descarrego. O Whittaker tentou evadir, sobreviver, mas o Duplessis soltou tudo o que tinha no cara. Não durou muito. O Whittaker só havia perdido pra Israel Adesanya nos últimos 9 anos e no último encontro com o atual campeão, perdeu por um 3x2 apertado, foi removido à força da primeira posição do ranking até 84 quilos. Resultado chocante, porque lá na stake, quem apostou, quem botou grana, fez do sul-africano uma zebra na proporção de 4,20 pra 1. Ou seja, teve gente que ganhou dinheiro de gente grande, né? E lembrando que na última rodada, ele foi muito criticado pela performance contra o Derrick Bronson. Só que foi mais chocante ainda, porque ele deu cabo, desvendou o cara que junto com o Max Holloway, era o melhor número 2 de todo o MMA. Teste dos mais complicados, mas o cara cresceu e conseguiu tirar da cartola um insight, uma ideia que o fez ter o braço levantado. A consequência disso é que o Tyro Shot pra enfrentar Israel Adesanya no UFC 293 tá absolutamente boletado. Vai ser no dia 10 de setembro, ou seja, dois meses de camp, pra em território inimigo fazer uma luta de 5 rounds contra o Izzy. Quer ser campeão? O desafio é esse. Izzy, aliás, que tava em Las Vegas e subiu no octógono. Isso nos levou àquela encarada nada amistosa. No melhor estilo programa do Ratinho, teve até pedido de teste de DNA. Porque voltou aquele papo cansado de quem é mais africano que quem, porque o Adesanya nasceu na Nigéria, mas mora na Nova Zelândia, e o Dupleste mora na África do Sul. Izzy, então, argumentou que se fizessem um teste de DNA nos dois, descobririam de onde cada um veio de fato. Depois melou o jogo, não deixou mais o rival responder ao Joe Rogan, ficou dizendo que ele era dinheiro fácil, e acabou a entrevista. Pra ser bem sincero, depois do que vi hoje, não acho que é dinheiro fácil. Com o nariz consertado, mais gás, sendo o grappler superior, e pelo menos segurando a bronca em pé, acho que Dricos e Duplestes pode, sim, engrossar o caldo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa luta-chave do UFC 290, e qual é a sua projeção pra Duplestes versus Israel de Sânia? Dá jogo? Não dá jogo? Deixa... Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, por favor, e já peço desculpa pelo horário dos vídeos, porque, pais recém-nascidos, vocês sabem como é que é à noite, né? Então, tô soltando como é possível, mas deixa o like aí pelo esforço. E também, nesse mesmo UFC 290, eu acho que eu vou fazer mais três resenhas. Vou falar sobre o Boa Nicole, sobre o Pantoja campeão, e sobre o Alexander Volkanovski, que os links vão passar aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.